Vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim Vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim É de só um jeito com a mulher nos braços fazendo assim Cureografia nova, o William Kahn Pegou? O Max PNG FJ Veículos Deixa de ser besta E arrumar uma mulher pra mim E pude só com os outros com a mulher nos braços fazendo assim Eu vou deixar ser testa e arrumar uma mulher pra mim E pude só com os outros com a mulher nos braços fazendo assim Ela falou lá em nós certinho Chama! Chama! Olha esse final Quem gostou, bate palmas